TV Dona e Bahia Mais interação e entrevistas pra você, notícia, esporte e lazer Vem se ligar na... Boa tarde, está no ar pela TV Dona e Bahia Notícias, o programa Giro de Notícias Hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2020 A partir de agora, eu daqui, você daí, vamos ficar bem informados de tudo que acontece na Barra do Tarragil Na região e no Brasil Hoje, eu estou na ponte do Riacho Grande, que divide Barra do Tarragil, a cidade de Abaré, Bahia Logo após o intervalo comercial, eu estarei de volta Não saia daí Quem sabe, não faz ao vivo Quem sabe, faz ao vivar Oi, seu Zé, tudo bem? Oh, meu filho, não está bem, não O velho manceu hoje todo quebrado Com dor de cabeça, meu filho Eu e a velha em casa estamos todos doentes E o senhor está indo pra onde assim, meu velho? Eu vou ali em Barra do Tarragil, meu filho, comprar um remédio Muito bem, seu Zé Então vou indicar no senhor uma ótima farmácia Oh, meu filho, diga o nome dela, vá O distrito de Barra do Tarragil, Bahia, conta com mais uma farmácia Farmácia do Povo Uma farmácia com uma excelente qualidade de medicamentos Bom preço, higiene e bom atendimento Tudo o que você procura para manter sua saúde em perfeitas condições de vida Ao chegar na Barra do Tarragil, Bahia, não deixe de nos visitar Estamos localizado na Rua do Comércio, sem número No centro Tarragilense Fones para contato 75 98 45 25 04 Ou 75 98 91 56 27 Farmácia do Povo Tô de volta aqui na TV Tony Bahia Notícias Obrigado a você, Tailane, a filha da Edjane, ali na cidade de São Paulo Muito obrigado a você Vamos com as primeiras informações de hoje Eu vou girando pela Bahia, em nome da ATEL Telecom Programa Giro de Notícias Xorroxó, Bahia, prefeito Humberto Gomes Ramos Consegue diversas emendas parlamentares que contribuirão para o município O prefeito do município de Xorroxó, Bahia O senhor Humberto Gomes Ramos Mais uma vez demonstra ter muita influência na política estadual Pois acaba de conseguir emendas parlamentares de deputados Das mais várias siglas partidárias As emendas que serão destinadas principalmente para o custeio da saúde São fruto do bom trânsito e do prestígio pessoal Que o prefeito Humberto Gomes Ramos conquistou ao lado de sua vida pública Segundo Humberto Gomes Ramos Os valores advindos dessas emendas em muito ajudarão a gestão a continuar dando aos xorroxoenses A esperança de dias melhores para todos Programa Giro de Notícias Xorroxó, Bahia Foi dado início à recuperação asfáltica Que liga a cidade de Xorroxó O prefeito Humberto Gomes Ramos, na sua luta constante Para trazer melhoria para o município de Xorroxó, Bahia Tem mais um motivo para comemorar Desta vez, a solicitação atendida foi a recuperação do asfalto Que liga a sede do município à rodovia BR-116 Os trabalhadores tiveram início na manhã da última quinta-feira 27 de fevereiro de 2020 A realização deste serviço é um pleito antigo Haja vista as frequentes reclamações dos populares Por conta das más condições do asfalto Humberto Gomes Ramos, sempre atento aos clamores de seu povo Não mediu esforços em reunir seu grupo político Para solucionar o problema Cobrando a intervenção do atuante deputado estadual Zó Que de pronto atendeu nosso pedido E em audiência com o governador Entregou-lhe o ofício Assaminhado pelo prefeito Humberto Gomes Ramos Cujo cópia anexada no blog Tony Bahia Notícias Programa Giro de Notícias Rodelas Bahia Acidente envolvendo o veículo e motocicleta Deixa mãe e filha ferida na entrada da praia de Sorobabel Na manhã do último domingo, 1º de março de 2020 Por volta das 11 horas e 40 minutos Aconteceu um acidente envolvendo o veículo Estrada Vermelha E uma motocicleta Deixaram mãe e filha ferida na entrada da praia de Sorobabel Município de Rodelas Bahia As informações escolhidas pela nossa reportagem Dão conta que mãe, filha e mais o namorado da filha Que pilotava a motocicleta Tentou ultrapassar o veículo na curva Que dá acesso à praia de Sorobabel Segundo o motorista do veículo Quando viu, a motocicleta já estava em cima E não teve como evitar o acidente Ambos foram levados para o hospital Ali da cidade de Rodelas Bahia Com alguns ferimentos Programa Giro de Notícias Paulo Afonso Bahia Raimundo Caires Do PP confirma pré-candidatura Prefeito das eleições de 2020 Mais do que sua filiação oficial Do partido progressista Raimundo Caires foi anunciado No último dia 29 de fevereiro de 2020 Como pré-candidato do partido A prefeito da cidade de Paulo Afonso Bahia Nas eleições de 2020 O concorrido evento Que marcou o lançamento Da sua pré-candidatura Ocorreu no bairro Tancredo Neves No BTN Onde Raimundo é bastante popular Além do antifrião Deputado federal Mário Negro Monte Júnior O ato também teve a presença De alguns prefeitos da região Como Davi Calvocante de Glória Derido Paloma Derido Paloma de Jeremoabo De Geraldinho de Livino De Rodelas Bahia Do pré-candidato a prefeito De Pedro Alexandre Iuri Andrade Dos vereadores Também ali da região Vocês viram as informações Aqui do Estádio da Bahia Muito obrigado a vocês Da Casa das Placas Juazeiro Bahia Ali no Largo Ali João XXIII Bairro João XXIII Na Rua da Lagoa Walter Ramosá Wagner Fonseca Aquele abraço pra você Eu vou rápido Em intervalo em seguida Eu volto com as notícias Do Estádio do Pernambuco Não saia daí Para cuidar do seu carro Peças e acessórios Tem que ser de qualidade E para isso Você conta com serviços De Zemario Autopeças E acessórios Garantia Melhores preços E facilidade Pra você cliente Zemario Autopeças Também oferece pneus Alinhamento E balanceamento digital E troca de óleo Na compra do óleo A troca é grátis Descontos especiais À vista Ou se preferir Parcele no cartão Ou cheque Zemario Autopeças Peças e acessórios Para todas as marcas Veículos e modelos Avenida Nilo Coelho As margens da BR-428 Aqui em Cabrobó Telefone 3875 Voltando aqui A TV Tone Bahia Notícias Estou aqui na ponte Do Riacho Grande Que liga o distrito Da Barra do Tarrachio À cidade de Abaré Bahia Muito obrigado Do Peixe Casa das Cordas Na cidade De Cabrobó Pernambuco Obrigado a vocês De Macururé Sansaité Rodela Chorrochó Toda região Baiana Pernambucana Pernambucana Sergipana Alagoana Vamos agora com as informações De Pernambuco Em nome da Até o Telecom Programa Giro de Notícias Além de São Francisco Pernambuco Até o Telecom Sabia que você pode pagar suas mensalidades em nossa loja? Você sabia que pode pagar suas mensalidades em nossas lojas? Até o Telecom Aceitamos cartões de crédito e débito Vem para a TEL Vem ser feliz Assine já www.ateltelecom.com.br Ou ligue 0800-004-2525 Programa Giro de Notícias Buraqueira já assusta os motoristas no início da estrada São tantos buracos que quase não dá para ver mais o asfalto Está tão ruim que até bate uma pontinha de saudade da estrada de chão A PE 555 foi construída há 17 anos E nunca passou por uma reforma Há pelo menos uma década A comunidade sofre com tantos problemas A gente quer uma medida emergencial e rápida Porque a gente já pediu, já solicitou ofício, já fez basta assinada E até agora nada, né? Acho que o governador está levando o caso em brincadeira Porque a gente já fez várias solicitações Essa estrada tem mais de 10 anos nessa mesma situação e nada foi resolvido A rodovia liga o povoado de Urimamã ao Projeto Fulgêncio A área de produção de frutas em Santa Maria da Boa Vista São 43 quilômetros em péssimas condições Pequenos produtores como o seu José Nunes Amargam prejuízos na hora de escoar a mercadoria Quebra moto, quebra carro E por conta que o pessoal não está vindo pegar a mercadoria da gente Por conta das estradas Tem que baratear o produto Tem que baratear o produto Tem que vender aí do jeito que Deus quer E ainda tem os assaltos Segundo os moradores, os buracos facilitam a ação dos criminosos Seu José foi vítima duas vezes Só no ano passado Eles agem de forma bem discreta Ficam na beira da estrada Aí na hora que a gente se aproxima Eles pulam no meio da estrada Sacam as suas armas e tomam tudo que a gente tem Até o capacete, um celular, um relógio Dez reais, cem que vinha no bolso eles levam A buraqueira também vem afetando a educação das crianças e jovens da região Cerca de 130 alunos passam todos os dias pela estrada Nós acompanhamos parte do trajeto E vimos o perrengue que eles vivem diariamente para chegar na escola São muitos transtornos que nós enfrentamos durante o dia a dia Nós preparamos umas aulas para atender uma demanda 30 alunos, por exemplo E não vem os 30 alunos devido à estrada Não dá acesso suficiente Os transportes quebram Aulas atrasadas e dá um transtorno horrível O GR1 vem acompanhando essa situação desde outubro de 2017 O repórter Paulo Ricardo Sobral já esteve duas vezes no local Para mostrar a insatisfação da comunidade Nada mudou de lá para cá Pelo contrário, a quantidade de buracos só aumenta A PE 550 também não tem acostamento Nem sinalização E quando o motorista se aproxima do projeto Fulgêncio Corre o risco de cair nessa mini cratera Para você ter uma noção exata da dimensão do problema Eu decidi me arriscar e entrei no buraco Olha o tamanho e a largura disso aqui É tão grande que cabem pelo menos 10 de mim aqui dentro Se o motorista que não conhece bem a estrada Cair nesse buraco pode ser fatal E para sair do buraco foi preciso coragem e muita ajuda Obrigada Agora imagina transitar com pessoas doentes nessa buraqueira toda Flávio é motorista de ambulância E diz que a situação dos pacientes muitas vezes fica pior Geralmente quando você pega uma pessoa que já está doente Ele está com dor Bate num buraco ele já tem dificuldade Quando é com mulher grávida também né Tem que ir devagarzinho E já é mais doente do que eu que falava né É muito complicado A estrada não ajuda E tem que estar passando toda hora Madrugada E tudo é difícil aqui A população pede que o governo do estado faça urgentemente uma reforma na estrada Como cidadã Nós trafegamos a estrada Nós precisamos dela para outras utilidades Mas eu como professora estou aqui engrossando o caldo Para poder ver se o governo Paulo Câmara se sensibiliza E resolve esse problema de uma vez Aí vocês viram as informações de Pernambuco Em nome da TEL Telecom Eu agradeço a você Deus muito obrigado pelo seu insistir Obrigado por mais um programa na TV Pão de Bahia Notícias Eu volto amanhã se assim o bom Deus nos permitir De outro local aqui da nossa região Quem sabe não faz ao vivo Quem sabe faz ao vivaz Tchau Tchau